Olá, tudo bem? Aqui é a Pris Bianca Martins. Você ainda não conhece o aplicativo Compre Sem Fila Delivery? Você é lojista de Mojimirim, entre em contato agora e faça parte da plataforma que mais cresce na cidade, a menor taxa do mercado. Subimos sua loja em até 8 dias úteis. Venha para o Compre Sem Fila. Entre em contato, link na descrição. Compre Sem Fila Delivery. Precisou? Clicou? Chegou! Atenção! Vai começar a última etapa de vendas do melhor empreendimento de Mojiguassu. Cidades de Itália. Localização, preço, formas de pagamento, varanda e suíte em todos os apartamentos. Saia na frente e seja um dos primeiros a escolher o seu apartamento. RM Engenharia. Mais do Fiobras. Sonhos. Muito boa noite, amigo espectador da Web TV Multiplay. E vamos para mais um encontro com o prefeito Walter Cavenhanha, nesta série onde ele está fazendo uma espécie de prestação de contas dos últimos sete anos e meio e também trazendo pitadas históricas de sua trajetória à frente da prefeitura de Mojiguassu. E o tema de hoje é saúde. Boa noite, prefeito Walter Cavenhanha. Que tema importantíssimo, não? Bem, Gil, é uma alegria muito grande, mais uma vez, poder estar junto com você, com a Mojiguassu, com o Rafael, com o André, a Nani, aqui presente, dando um testemunho de trabalho ao longo desses últimos anos, principalmente nesses dois últimos governos, de 2013 até 2020, onde eu considero que de todas as cinco gestões que eu tive a honra de administrar Mojiguassu, essa talvez tenha sido uma das que mais conquistas nós tivemos na área da saúde, porque foram sete anos de muito trabalho e de muita conquista para a nossa cidade. E eu faço questão de fazer uma pequena retrospectiva para que mostre a coerência do trabalho que nós realizamos ao longo desses últimos 40 anos com relação a uma política de saúde, que é a política da saúde pública. Um trabalho muito bem feito pela equipe da Clara, que desde o início da nossa gestão, em 1977, ela ainda muito jovem, que nós saímos da faculdade praticamente, eu saí da faculdade em 1973, ela tinha pouca idade para assumir uma responsabilidade dessa, mas ela veio com tudo e trouxe dois colegas dela, um casal, e esse casal apresentou uma proposta de saúde pública que me entusiasmou, e que vem perdurando ao longo desses anos todos. E eu fiz questão de trazer essa linha do tempo da saúde de Mojiguassu, quando em 1977 nós começamos esse trabalho de saúde pública, que a gente falava muito em saúde preventiva, trabalhar a prevenção, que é um custo muito menor para a sociedade e um resultado muito maior para a nossa população. Então, na primeira gestão, nós construímos seis postos de saúde em Mojiguassu. Aí, em 1988, praticamente dez anos depois, nascia, através da Constituição, o Sistema Único de Saúde, que é o SUS. E ele só foi regulamentado pela Lei 8080 em 91. E nessa segunda gestão, de 89 a 92, nós saltamos de cinco para nove postos de saúde, já com o SUS ali trabalhando na atenção secundária. Na terceira gestão, nós trabalhamos mais dois postos, depois, na quarta gestão, mais quatro postos, e agora, nessa última gestão, nós construímos nove unidades de postos de saúde em Mojiguassu, dando uma demonstração dessa coerência, e que isso vem trazendo para Mojiguassu um momento, vamos dizer assim, da saúde, importante até para combater essa guerra que nós estamos vivendo contra o coronavírus. Então, Mojiguassu, com esses postos de saúde, está dando um atendimento extraordinário para a população. É ali que nós monitoramos todos esses problemas que nós estamos tendo no dia a dia. O monitoramento é feito nessa base, nessa estrutura que nós temos. E vocês ouviram falar e ouvem constantemente a diferença do Brasil com relação ao resto do mundo, que é a estrutura de saúde pública que nós temos. E isso foi ao longo de anos. E eu tenho a honra de dizer isso, porque Mojiguassu foi pioneiro nisso. Não é aqui na região, foi pioneiro no Brasil, porque começou aqui essa estrutura. E hoje nós temos essa estrutura extraordinária do SUS, que a gente tem que preservar, que é um sistema que atende muito bem. É claro que precisa de mais recursos, precisa de muito mais recursos, para que a gente possa dar um atendimento cada vez melhor à população brasileira. E não é diferente aqui em Mojiguassu. Prefeito, essa linha do tempo aí, 1977. Quando o senhor fala em público, quando o senhor está no discurso, o senhor gosta sempre de citar essa questão dessa rede básica de saúde implantada a partir de 1977. Você se lembra da ocasião? Você se lembra do local onde foi montada esse primeiro posto? Sem dúvida. Eu fiz até a questão de trazer, foi ali na Washington Luiz, ali na região do São Carlos. Naquela época, Mojiguassu ainda estava numa cidade pequena. E nós tínhamos muitos problemas com a população mais carente. E nós levamos isso. Eu me lembro que nós fazíamos reuniões com a população, até para conseguir que um cidadão ajudasse o próximo ali, tendo medicamento para ajudar aqueles que não tinham condições de comprar. Nós começamos a fazer reuniões assim. E aí nós fomos fazendo isso em todos os bairros que a gente entendia com mais necessidade. Foi o caso do Santa Terezinha, da Guainco, na região da zona sul da cidade. Foi lá no Itamaraty. Foi também depois no IP. Então nós fomos trabalhando com a população e mostrando a importância que tinha nessa gestão participativa na área da saúde, fazendo com que a população como um todo viesse a fazer parte dessa grande preocupação com a prevenção. E Mojiguassu ganhou muito com isso. E nós fomos evoluindo ao longo de todos esses anos. Prefeito, quando o senhor fala de obras, de algum investimento, sempre exige aquela questão. Ah, mas por que não pega o dinheiro que está fazendo aquele recapiamento, aquela iluminação, e não põe na saúde? A saúde é prioridade para todo mundo. Todo mundo se preocupa, em primeiro lugar, com saúde. Eu gostaria que o senhor falasse da questão orçamentária, porque existe um valor mínimo, uma percentagem mínima, que a prefeitura é obrigada, por lei, a investir em saúde. Quanto que o Mojiguassu está investindo em saúde hoje? Olha, esse gráfico dá uma demonstração clara de quanto que a gente se preocupa com investimento em saúde. A Constituição determina que as prefeituras brasileiras são obrigadas a gastar no mínimo 15% do orçamento em saúde. Mojiguassu gasta, em média, 30% em saúde. Nesses últimos sete anos e meio, nós gastamos, em média, 30% em saúde. É uma demonstração clara de que saúde e educação é prioridade na nossa administração. Não de agora, mas em todas as administrações que nós tivemos presente, com toda a nossa equipe. Então, está aqui uma demonstração clara de que nós aplicamos do orçamento em saúde numa média de 30% ao ano. Agora, quando a gente fala de uma obra num parque, num espaço de cultura e lazer, ou de uma obra de iluminação, sempre vem a questão. Mas eu gostaria de tocar nesse assunto ainda com o senhor. O senhor falou em 15% a obrigatoriedade constitucional, mas a média tem ficado em 30%. Mais os investimentos em educação, que ficam nessa faixa também, de 30%, né? Já são 60%. Mais a folha de pagamento do município, não sobra, quer dizer, sobra, entre aspas, o pouco que sobra é para fazer outras áreas, outros serviços, né, prefeito? Exatamente. O custeio da máquina pública do nosso município, ele é todo comprometido, né? O orçamento é todo comprometido com o custeio. Para investimento, é muito pouco. É por isso que, quando nós assumimos, que eu apresentei isso na semana passada, com aquele déficit orçamentário, é por isso que nós lutamos muito para que nós conquistássemos a credibilidade junto às instituições financeiras para buscar dinheiro para investimento. Porque os recursos nossos estão todos comprometidos no custeio. E ainda é preciso mais recursos para dar um atendimento cada vez melhor. Então, nós precisamos, sem dúvida nenhuma, de investimento. E para fazer investimento, nós vamos buscar financiamento e vamos buscar dinheiro a fundo perdido, como nós demonstramos na semana passada. Sim, é importante estar falando sobre isso, justamente porque sempre surge a questão como é que vai fazer para uma cidade rodar se o investimento for só na saúde, só na educação. Precisa atender as outras áreas também, né, prefeito? Principalmente isso. Prefeito, ainda falando dessa questão da saúde, eu gostaria que o senhor apresentasse alguns números da atenção básica no município. Bem, nós trabalhamos ao longo desses últimos anos, aonde a Prefeitura hoje tem mais ou menos um atendimento de 12 mil atendimentos por mês na atenção básica, isto é, na estrutura que a gente tem da atenção básica do município, né? Nós fazemos 6 mil atendimentos por mês, mais ou menos, no pronto-socorro lá do hospital municipal. Nós fazemos 9 mil atendimentos por mês no CEM, né, no CEM, é o Centro da Mulher, né, onde a gente trabalha isso com um trabalho muito bem feito. Centro de Especialidades Médicas. Médicas, perdão, Centro de Especialidades Médicas. Tem o da Mulher também, lá em cima, que também realiza várias atendimentos. Você tem toda a razão. Nós fazemos 8,4 mil atendimentos por mês no PPA e no UPA, né? O PPA e o UPA somados, está dando mais ou menos 8 mil atendimentos por mês. Não é brincadeira, 8 mil atendimentos por mês. E nós fazemos, na nossa UTI, nós estamos dando mais ou menos uma média de 100 atendimentos por mês. Isso na estrutura que a gente tem de saúde hoje. Olha o atendimento que nós fazemos para a nossa população de Mujiguassu, nessa estrutura que nós temos do hospital municipal, que hoje nós estamos quase deixando já o hospital municipal com 100 leitos, que estão praticamente prontos. E a parceria que nós temos com a Santa Casa, que tem dado uma grande contribuição ao longo desses anos todos. Inicialmente, ela não tinha pronto-socorro, depois nós conseguimos fazer com que a Santa Casa também, isso anos atrás, desse um atendimento no pronto-socorro. Depois, com a construção do PPA na Zona Leste, o atendimento de pronto-socorro da Santa Casa, ele ficou com menos quantidade e nós assumimos no hospital municipal um atendimento maior do pronto-atendimento. Então, essa é uma estrutura que nós estamos gastando, vamos dizer assim, ou melhor, investindo na nossa população. Isso não é gasto, isso é investimento. Vale ressaltar aquele primeiro item que o prefeito destacou, 12 mil atendimentos por mês na atenção básica. A atenção básica, para deixar bem claro, são os PSFs, postos de saúde da família, as unidades de saúde que ficam, daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre elas, é lá onde tem o médico da família e que encaminha, inclusive, para esse setor aí que a gente destacou, que não aparece aqui, mas que é o CAM, que é o Centro de Atenção à Mulher, que acaba trabalhando a política ali de planejamento familiar, vasectomia, enfim, todo esse atendimento. Então, vale o registro desse importante serviço que existe em Mojiguassu. Prefeito, quantos servidores atuam atualmente na área da saúde em Mojiguassu? Eu queria fazer uma observação antes dessa nova tela, o seguinte, quando nós montamos o Centro de Especialidade, hoje o Centro de Especialidade está em uma nova estrutura, porque a estrutura inicial do Centro de Especialidade foi reformada na administração anterior, onde foi, hoje está localizado o AME, está certo? Que é essa parceria que tem com o Governo do Estado através da Unicamp, que foi uma grande conquista para Mojiguassu. Sem dúvida nenhuma, o AME foi uma conquista espetacular. Então, nós temos um Centro de Especialidade, temos o AME, temos a rede toda dos nossos postos de saúde, está certo? Onde faz toda essa atenção básica, e temos também o Hospital Municipal, né? E a Santa Casa, que vem nos ajudando muito, né? Ao longo desses anos todos. Tanto que nós precisamos, cada vez mais, investir na Santa Casa, para que nós possamos fazer, tanto o Hospital Municipal, quanto a Santa Casa, uma estrutura da atenção básica, e também que agora, com a nossa Faculdade de Medicina, que eu pretendo falar um pouco dela depois, nós pretendemos, com a Faculdade de Medicina, transformar o Hospital Municipal e a Santa Casa, em hospitais escola. E com isso, nós vamos melhorar significativamente o atendimento à nossa população. Vai melhorar muito o atendimento. Nós vamos ter mais profissionais trabalhando, vamos ter muita gente trabalhando no setor, e dando um excelente atendimento à nossa população, que já é muito bom, e vai melhorar a cada ano com a nossa Faculdade. É, esses médicos vão precisar fazer residência médica, e vão fazer, nos hospitais de Mojiguassu. Nos hospitais nossos de Mojiguassu, sem dúvida nenhuma. E agora, voltando àquela pergunta, eu queria uma atualização dos números de servidores, quem é concursado, quem é contratado, como é que funciona isso, prefeito? Bem, aí, é mais uma estrutura, para que vocês tenham uma ideia, que nós temos 1.127 servidores na saúde municipal. Nós temos lá, 563 são funcionários da Prefeitura, nós temos, do consórcio hoje, nós estamos com 213 funcionários do consórcio, o consórcio é o consórcio municipal, Mojiguassu, Mojiminim, Itapira, né, e que essas três cidades básicas, inclusive, Estiva Gerbe, que elas participam, e com isso, a gente, aloca profissionais também, através do consórcio. Nós temos uma parceria com o Casmosu, né, no chamamento público que nós fizemos, nós temos a, lá no hospital municipal, 274 funcionários, isso na, dentro do hospital municipal. tem empresa, não prefeito? Não é, não é qualquer empresa que tem 274 funcionários, não é? E, e, bem estruturados, vamos dizer assim, né? O hospital municipal que gere também o PPA, né? Sem dúvida, ele que também gere o PPA. Ele que gere o PPA. e que vai agora também administrar que nós estamos preparando o chamamento público, porque hoje é um hospital de campanha em função do coronavírus, que é, que é a UPA do Santa Marta, né? E, e, e nós temos da prefeitura cedidos para o hospital municipal 58 funcionários, quer dizer, além dos funcionários do hospital, a prefeitura ainda cede para o hospital 58. E o hospital ainda tem contratados 81 médicos. Olha a estrutura que nós temos da saúde indo em Mujiguassu. É, tá aí, portanto, números dos servidores, aqueles que são concursados e também os que são contratados e os diferentes tipos de contratação, ou seja, quase 1.200 pessoas atuando, né, prefeito? Exatamente. É, prefeito, vamos voltar um pouquinho para falar sobre o atendimento ambulatorial. Você já vai falar daqui a pouquinho do hospital municipal, vai falar da faculdade de medicina, mas, esse atendimento ambulatorial, quais são os números atuais em Mujiguassu? Bem, isso são números que é importante da gente demonstrar, porque esse atendimento numa média anual de 2013 a 2018, nós tivemos quase 350 mil atendimentos ambulatorial nesses últimos anos. Só para você ter uma ideia, o Centro de Especialidade Médica nosso foram mais ou menos 66 mil atendimentos a fisioterapia com 20 mil e 500, a oftalmologia com 14 mil, a oncologia com 6 mil e 700 atendimentos, a trauma com 7 mil e 500 atendimentos, em urgência e emergência, tanto no pronto-socorro como na UPA da Zona Leste, 249, quase 250 mil atendimentos. É uma demonstração do quanto que a gente vem aumentando o número de atendimentos à população de Mujiguassu. Então, são números significativos que às vezes a gente não tem ideia do número de pessoas que são atendidas na estrutura de saúde do nosso município. Enquanto o senhor falava aqui, eu curiosamente ia buscando na mente aqui, entre os meus familiares, quais as especialidades que a gente utilizou aqui. Sem especialidades médicas, ou eu ou o familiar utilizamos. Fisioterapia, dois familiares, eu me lembro assim de cabeça, oftalmologia não, oncologia, tem um familiar que utiliza lá, oncologia do Tabajara, traumatologia, felizmente não, urgência e emergência, sempre tem que usar então é interessante observar esse, porque de repente você olha o macro, mas olhar ali por perto também é interessante, não é, prefeito? Com certeza, é quando você começa a analisar dentro da sua família, o tipo de atendimento que é feito à população. É isso que eu sempre estou dizendo, o quanto que isso representa. Nós vamos aí mostrar daqui a pouco a questão da oncologia, mas você vê quantas e quantos pacientes saem de Mujiguassu e são transportados para outros municípios. O que que a gente puder, o que que nós podemos fazer para ir melhorando o atendimento, para dar mais qualidade de vida para os moradores de Mujiguassu é trazendo atendimento aqui para a nossa casa, é trazendo atendimento aqui para a nossa cidade, né? E é isso que nós estamos procurando fazer. Na medida que você vai evoluindo, eu me recordo bem a questão da oftalmologia. Quando, nas gestões passadas, eu tive um apoio muito grande do Lions Club de Mujiguassu. O Lions trouxe para nós um médico daqui de Campinas, um dos maiores profissionais da área de oftalmologia e que veio para fazer um projeto com o Lions aqui na prefeitura. E eles doaram naquela época as lentes para nós, né? E nós conseguimos trazer e fizemos, se não me falo a memória, mais de 120 cirurgias naquela época, né? Com esse apoio do Lions Club. Foi fantástico esse apoio. E com isso, nós conseguimos trazer profissionais para Mujiguassu, tá certo? E hoje, praticamente, você vê, a cidade de Mujiguassu, tem, o Hospital Municipal tem feito até mutirões de catarata, né? Na nossa cidade, o que dá uma demonstração da preocupação que a gente tem com a saúde pública na cidade. Prefeito, nos últimos anos, de 2013 para cá, o número de internações no Hospital Municipal cresceu muito, eu diria que vertiginosamente. Eu gostaria que o senhor falasse sobre esses números e também como foi possível absorver essa aumenta na demanda. É, eu queria até dizer, viu, Cláudia, doutora Cláudia, ela foi a primeira médica, né, que veio aqui trazer essa sua especialidade de oftalmologia e que ficou aqui na nossa região, né? A doutora Cláudia, hoje, é uma das grandes profissionais que a gente tem de oftalmologia e o consultório delas, todo o trabalho que ela tem feito hoje é na cidade de Mujimirim, né? Mas que atende, eu acho que mais moradores de Mujiguassu do que da própria Mujimirim. A Cláudia foi a primeira profissional em oftalmologia que veio com esse projeto que o Laís Clube trouxe para Mujiguassu. Sim. Vamos aos números de internação e como foi absorver esse atendimento aí, prefeito, que foi de 1.273 em 2013 para 2.725 em 2018. Olha a evolução. Impressionante, né? Eu acho muito, essa evolução que eu acho importante de ir mostrando para a população o quanto você não parou no tempo, você está continuando a trabalhar, investindo cada vez mais para melhorar o atendimento para a população. Aí, agora, a gente vai falar também sobre o atendimento cirúrgico no Hospital Municipal Tabajara Ramos. Também há uma evolução, teve um pico em 2016, um pico muito grande e para atender esse aumento da demanda, obras têm sido feitas, ampliações têm sido feitas, né, prefeito? É, o Hospital Municipal hoje, méritos da toda a equipe do Hospital Municipal, na pessoa do De Carli, olha o quanto se trabalhou no Hospital Municipal. Nós estamos reformando o hospital praticamente inteiro, né? O Hospital Municipal, os elevadores foram reformados, as salas cirúrgicas reformadas, reformamos o telhado do prédio do terceiro edifício, fizemos agora a nova farmácia, estamos reformando todos os leitos ali dentro, estamos reformando o pronto-socorro, ampliando o pronto-socorro, estamos construindo a radioterapia numa grande conquista junto ao governo federal com mais de 10 milhões de reais. Então, esse trabalho que está sendo feito no Hospital Municipal é, sem dúvida nenhuma, grandioso, e a cada dia que passa, ele vai estar preparado para atender cada vez melhor a população. Só que ele precisa ampliar e nós estamos também pensando nessa futura ampliação. É todo um trabalho que tem que ser feito não numa única ou duas gestões, ele tem que ser feito por várias gestões. Nós temos que ir preparando o presente, é trabalhando, reestruturando o presente para mudar o futuro, né? E a mudança de comportamento no futuro depende do trabalho nosso aqui hoje. E o Hospital Municipal, a exemplo da Santa Casa, é preciso de investimentos. Né, Gil? Nós precisamos investir e para investir tem que ter área, tem que saber aonde você tem a área para investir. Então, nós estamos buscando encontrar a solução das áreas em torno do Hospital Municipal e da Santa Casa para futuros investimentos. Isso nós estamos propondo para que a gente possa deixar já preparado para o futuro prefeito, para que ele possa ter condições de ajudar na construção e ampliação do Hospital Municipal e da Santa Casa de Mojiguassu. Me surgiu uma pergunta aqui agora, uma curiosidade. O senhor gosta muito de falar em planejamento, sua formação profissional em planejamento, trabalhar com isso, com essa perspectiva. O senhor acha que o Hospital Municipal num futuro não muito distante, ele atravessa a rua? Então, esse é um desejo nosso, né? Tanto que nós temos ali quase 2 mil metros quadrados ao lado do Hospital Municipal, que é cortado pela rua que está ali junto do hospital, e nós estamos ali, nós determinamos ali praticamente uma condição para poder desapropriar aquele imóvel. Nós tentamos um acordo, o proprietário não teve interesse no acordo, então, ali tem que declarar de utilidade pública, senão, no futuro, nós não vamos ter espaço para ampliar o Hospital Municipal. Ali cabe, nesses 2 mil metros, uns 4, 5 andares no futuro, onde você possa sair hoje de 100 leitos que o Hospital Municipal tem, para que a gente possa atingir a 200, a 250 leitos no futuro. Então, é isso que nós pretendemos. Com mais uns 300 leitos que possa vir a ter a Santa Casa, a gente está garantindo com esses 2 hospitais, as condições de atender ao futuro crescimento de Mojiguassu. Quer dizer, eu vejo assim os próximos 30 anos, 40 anos, 50 anos, com essa garantia que a gente possa ter com esses 2 hospitais, que são hospitais que atendem o SUS. Está certo? Isso que é importante dizer, que atende a grande maioria da população de Mojiguassu. É por isso que a gente luta muito para preservar o SUS. Esse sistema é fantástico, na minha opinião, é um dos melhores sistemas de saúde do mundo que nós temos aqui. e graças a ele é que a gente está conseguindo combater, repito, o coronavírus, porque é isso que está dando a estrutura para o Brasil nesse combate ao coronavírus. Diferente do que está acontecendo nos Estados Unidos, diferente da China, o Brasil tem uma estrutura própria. O que nós precisamos é ir melhorando cada vez mais essa estrutura para melhorar cada vez mais o atendimento à população trabalhadora de Mojiguassu. Ainda falando do hospital municipal e sobre essas obras, esses investimentos, a área de Oncologia já está recebendo melhorias, já está recebendo... Na verdade, a fachada, a fachada do Hospital Municipal de Mojiguassu está sendo transformada ou por mudança simplesmente na fachada ou porque um novo prédio está se levantando à frente, também do hospital. Mas a sua equipe preparou também os números de cirurgias oncológicas que subiu algo impressionante. Para você ter uma ideia, em 2014, nós tínhamos 82 cirurgias, 82 cirurgias, hoje nós estamos com 460 cirurgias oncológicas. Então, tem que cumprimentar a equipe toda, cumprimentar os profissionais, os médicos, cirurgiões. Temos cirurgiões aqui de Mojiguassu que vieram para cá, estão fazendo um trabalho extraordinário. Então, é uma evolução muito grande. E a gente tem que cumprimentar a administração anterior que inaugurou o centro de quimioterapia. E que a gente evoluiu bastante nas cirurgias oncológicas. E o número está demonstrando exatamente isso. Perfeito, agora a gente vai mostrar essa transformação do hospital municipal que eu falei há pouco na questão da fachada. Eu queria que o senhor comentasse essa foto aí. Esse prédio novo que vocês estão vendo é o centro de radioterapia de Mojiguassu. Para vocês terem uma ideia, olha a estrutura desse centro de radioterapia. E ele está quase pronto, viu pessoal? A estrutura física é essa aí que vocês estão vendo. Agora, os equipamentos já estão sendo montados. Eu acredito que no final de setembro, outubro, nós já estamos com praticamente concluída toda essa obra. Essa foi uma grande conquista da nossa cidade. Uma grande conquista da nossa equipe. E esse recurso saiu ainda no governo anterior do Michel Temer e deu continuidade no governo Bolsonaro. E essa obra está aí pronta para atender a um número de pacientes bastante grande que nós temos hoje em Mojiguassu que fazem tratamento fora da cidade. Eu não sei se tem esse número aí. Mas é isso aí, o transporte de pacientes para tratamento oncológico chega a casa de 2.700 pessoas. Com essa obra não vai precisar transportar vão ser atendidas aqui não em toda parte em toda parte oncológica mas principalmente agora também na radioterapia. E o número de transporte que a gente faz de pacientes para fora de Mojiguassu totaliza no ano totaliza no ano 44 mil pessoas. É muita gente. E a gente tem que procurar na medida do possível ir fazendo com que o tratamento seja feito aqui na nossa cidade. é verdade esse trabalho de viagens é muito e quando eu até falava da obra deixa eu pedir para a produção volta naquela foto do hospital municipal aquela lá para completar um raciocínio que eu fiz agora com o prefeito. Prefeito, aqui na frente o destaque total é para a obra da radiologia mas lá no cantinho direito da foto a gente percebe uma outra obra também e foi quando eu falei na questão da fachada toda aquela parte da frente ali do pronto-socorro aquele setor de exames ali também está rolando uma obra então ali nós estamos agora nós estamos agora ampliando o pronto-socorro eu acho que essa foto aí já é antiga deve ter uma foto mais nova que eu acho que já está com metade do prédio coberto com nós estamos trocando todo esse telhado a exemplo do que nós fizemos no outro prédio lá no fundo está vendo onde nós estamos fazendo a farmácia ali nós vamos fazer a mesma coisa nós vamos trocar todo esse telhado porque nós temos um problema sério com esse telhado ali que são as pombas isso está isso em termos de saúde é ruim demais então nós estamos querendo eliminar isso e com esse novo telhado eu acredito que a gente um trabalho excelente que está sendo feito pela nossa equipe do Hospital Municipal e eu sempre não canso de cumprimentar o trabalho que o Dicardi vem fazendo nesses últimos anos aí no Hospital Municipal e agora com essa reforma do pronto-socorro nós estamos trazendo também mais equipamentos novos para o Hospital Municipal e nós estamos licitando recebemos agora do governo do estado uma ambulância nova já recebemos duas já compramos outras duas que estão ali então nós estamos e agora estamos licitando um tomógrafo então nós vamos ficar com uma estrutura maravilhosa na área de radiografia nós vamos ter um tomógrafo novo e vamos ter o centro de radioterapia prefeito vamos voltar um pouquinho agora naquela linha do tempo que o senhor mostrou lá atrás que de 2013 a 2019 foram nove novas unidades de saúde construídas vamos mostrar aí os bairros que receberam os critérios utilizados como é que foi isso aí prefeito é importante mostrar onde que foram construídos esses novos postos no Jardim Hermínio Bueno no Chaparral no Alto dos Ipês no Santa Cecília no Jardim Suécia no Parque dos Eucaliptos no Jardim Rosa Cruz no Jardim Guaçuano e na Chácara Alvorada foram os nove construídos de 2013 a 2019 eu queria mostrar só algumas imagens né esse aí é do Hermínio Bueno tá certo aqui é o do Chaparral esse aqui é do Alto dos Ipês esse aqui é do Santa Cecília aqui é do Jardim Suécia Walter Abrucês Walter Abrucês esse aqui é do Parque dos Eucaliptos do Rosa Cruz do Jardim Guaçuano e agora por último nós estamos acabando de licitar espero que ainda a gente inicie esse ano e é uma obra importante que é do Ipê Amarelo ah do Ipê Amarelo como é que está a situação lá está está sendo licitada a obra eu acho que daqui uns 40 dias nós vamos iniciar essa obra se Deus quiser ali no Ipê Amarelo que é um assunto que a gente tocou no nosso primeiro encontro né eu acredito exatamente sobre as pessoas do Ipê Amarelo não terem mais que sair do bairro a partir já do ano que vem a gente acredita que tanto a parte de saúde quanto de escola criança do Ipê Amarelo fica no Ipê Amarelo nós vamos falar da educação porque nós vamos inaugurar ali duas a escola que leva o nome do professor do professor o Virajara Ramos está pronta já é está pronta concluído estão chegando os móveis os móveis devem chegar por esses dias chegando os móveis a obra está pronta nós estamos esperando apenas a definição do que vai do que vai ser feito do início das aulas eu não acredito que as aulas vão ser iniciadas antes da vacina eu não acredito vai ser muito difícil mas vamos aguardar a decisão do governo federal e do governo do estado com relação ao início das aulas e agora também a creche que está ali que leva o nome da dona Terezinha e que é sem dúvida nenhuma importante também os móveis estão chegando e com a construção do posto de saúde o Ipê Amarelo vai estar com toda a infraestrutura para dar um excelente atendimento a nossa população do Ipê ainda aproveitando esse assunto que o senhor falou eu acompanhava hoje uma entrevista do responsável pela educação no estado de São Paulo e mudaram alguns critérios me parece que para ser autorizado o início das aulas em cidades ou regiões a cidade ou região tem que ter ficado 28 dias na fase amarela ou seja para a nossa realidade aqui que estamos na laranja ainda fica cada dia mais difícil acreditar no retorno das aulas esse ano e tem também a questão do êxodo viu prefeito a gente tem acompanhado os pais também mesmo que as aulas voltarem eu acredito que a evasão escolar vai ser muito grande esse ano então eu acho que vai haver um consenso a prefeitura de São Paulo também já a câmara de São Paulo aprovou uma lei lá já dando autonomia aos pais se não quiserem mandar então é um assunto para outra oportunidade mas vamos aproveitando aqui trazendo essa informação é uma decisão muito difícil é uma decisão que inclusive a nossa a nossa secretária toda a nossa equipe estão estudando a possibilidade de fazer uma pesquisa de opinião pública com relação aos pais como é que eles estão vendo isso mas eu tenho a certeza absoluta eu tenho uma esposa que é formada em educação e a Maria Amélia trabalha em educação desde o início da vida dela praticamente então ela vê as dificuldades que tem em retornar a criança nessa situação então a segurança que os pais vão ter de colocar os seus filhos de volta à escola é quando nós tivermos definitivamente a vacina aqui no nosso país a produção pode até me ajudar nós fizemos recentemente recentemente não a checa de uns 40 dias uma enquete na Mugiplay foi a enquete nossa que teve o maior número de participação foram 5 mil votos é isso? 5 mil votos e quase 80% dos dos participantes da enquete disseram que não que não queriam a volta a aula esse ano então fora os comentários mais de mil comentários foi a disparada enquete que mais atraiu a atenção do público na Mugiplay prefeito vamos voltar um pouquinho para falar sobre os benefícios as obras que estão sendo feitas lá na faculdade municipal Franco Montoro especialmente do curso de medicina que já está rolando e vai trazer benefícios bem interessantes para a rede pública de saúde de Mojiguassu então essa conquista eu confesso que houve uma luta muito grande nossa para fazer com que a faculdade conquistasse a faculdade de medicina a faculdade Franco Montoro ela passa a ser uma grande referência também na saúde pública aqui da nossa cidade e da nossa região eu tenho certeza absoluta que essa nova estrutura que nós estamos colocando para a nossa cidade ela vai beneficiar e muito o desenvolvimento da saúde na nossa cidade nós vamos ter aqui uma estrutura de conhecimento de pesquisa de evolução de inovação que vai fazer com que toda essa estrutura que nós temos hoje de saúde com esses três hospitais além do hospital municipal a santa casa e o são francisco você vai possibilitar atender a nossa região mojimirim itapira né ali o circuito das águas lindói águas lindói a serra negra aqui a região de espírito santo pinhão indo até aguai e depois logo em seguida são joão da boa vista que já tem uma faculdade de medicina que vai atender a zona norte o zoneamento norte do nosso estado então com isso fica mojiguassu são joão da boa vista mojiguassu unicamp então dá uma uma distribuição de atendimento à saúde principalmente saúde pública extraordinária para a nossa região então essa essa conquista eu confesso que foi uma luta muito grande né mas ela foi vitoriosa é uma vitória de todos nós guassuanos que conseguimos fazer com que a nossa cidade tivesse a faculdade de medicina e agora nós conseguimos fazer essa faculdade a construção desse prédio que vocês estão vendo né ali nós vamos ter os laboratórios todos da faculdade salas de aula é um prédio moderno e nós também ganhamos né foi uma conquista de uma de uma apresentação que eu fiz da diretoria da internacional paper a internacional doou para nós ali Gil para você ter uma ideia os bonecos que vão ser do centro de simulação do centro cirúrgico de simulação que tem um valor de um milhão e meio de reais né é um ganho extraordinário né para a nossa faculdade isso quando nós montamos essa faculdade olha o patrimônio que isso ficou para o nosso município isso é um patrimônio né não é só o patrimônio de de físico né dos prédios existentes mas é um patrimônio cultural né que a gente está com essa faculdade trazendo experiências do mundo inteiro para cá eu não tenho menor dúvida disso e é isso que nós queremos principalmente em saúde pública porque a especialidade da nossa faculdade ela vai ter o foco em saúde pública né os profissionais vão sair daí especialistas em saúde pública e isso está está mostrando cada vez mais em função dessa guerra que nós estamos enfrentando com o covid-19 o quanto é importante a saúde pública em todo o nosso país o quanto ela tem que evoluir o quanto tem que haver pesquisa né então eu acho que a nossa conquista é uma conquista que veio na hora certa para a nossa cidade nós vamos sem dúvida nenhuma ter uma grande evolução na saúde no nosso município para os próximos anos e eu tenho orgulho de dizer isso para a população que nosso quinto mandato depois de ter conquistado no ano 2000 a faculdade Franco Montoro né inicialmente com a primeira faculdade de engenharia ambiental do estado de São Paulo e a segunda faculdade de engenharia ambiental do Brasil nós agora temos a honra de receber orgulho de receber e a felicidade de receber a faculdade de medicina Franco Montoro Perfeito voltando a falar de covid-19 que é o assunto que está em voga no momento eu acompanhava uma notícia acredito que ontem ou anteontem pela rádio CBN ou pelo G1 de Campinas sobre a situação da cidade de Campinas em relação a covid nenhuma comparação é só para dar o gancho para a questão Campinas que tem um alto número de pessoas contaminadas já está desmontando parte da estrutura mesmo tendo um alto número quer dizer fez uma estrutura que não está sendo usada já está desmontando e aí a gente tem outros casos de São Paulo estrutura do Paquembu já desmontada estrutura do Iambi subutilizada Rio de Janeiro era para fazer cinco hospitais de campanha acabaram fazendo dois só mas já está desmontando um e em Mojiguassu o senhor optou por transformar o prédio da UPA do Santa Marta em um hospital de campanha em deixar ele pronto para usar em caso de necessidade como é que foi essa questão está sendo utilizado está preparado vai precisar não vai precisar conta para a gente então Gil é importante que se diga que logo no início houve uma ficamos apavorados a verdade é essa a inexperiência é uma coisa que é preocupante quando você enfrenta um problema desse uma guerra que você está contra um inimigo invisível que você não vê você não sabe as consequências o número de necessidade que você vai ter de leitos era todo um ponto de interrogação na cabeça de todos os brasileiros do Ministério da Saúde aos secretarias e as secretarias municipais eu me recordo no desespero nós temos que ter leitos para preparar sabemos lá o que vai acontecer nós chegamos inclusive a ter estudar a possibilidade de reformar o prédio do Hotel Baradá para ocupar para leitos aí depois nós vimos o quanto isso ia custar as dificuldades que a gente ia ter aí veio a ideia de nós deixarmos preparado que já estava pronta para inaugurar a UPA está certo do Santa Marta deixamos ela como hospital de campanha para o coronavírus e está pronta está prontinho quer dizer a hora que falar assim não vai não vai ser necessário mesmo tomara que não seja porque o hospital municipal nós deixamos ele em condições de receber 75 leitos ali para pré-atendimento o que faltava era a UTI mas nós não estamos ocupando todos os leitos porque tem o São Francisco tem o hospital municipal e tem a Santa Casa a Santa Casa não ficou para atender o coronavírus ficou só o hospital municipal então com isso nós deixamos pronto então está lá nós ganhamos muito com isso porque não tivemos que investir não tivemos que gastar recurso para fazer trazer um hospital de campanha como fizeram em outros municípios nós aproveitamos que estava ali e está pronto para inaugurar e funcionar como nós estávamos prevendo funcionar no início na conclusão da obra que foi no mês de abril março abril-maio que nós concluímos o prédio do UPA portanto ele vai funcionar como uma unidade de pronto atendimento assim que nós desativarmos o hospital de campanha para o atendimento do coronavírus então foi uma grande conquista graças a Deus ela entrou naquela hora certa em algumas cidades que eu vi também outras cidades também utilizaram o UPA que estavam com menos atendimento e transformaram em hospital de campanha e Mojiguassu também fez o mesmo então acho que foi uma decisão acertada que não teve custo para o município para investimento e que nós conseguimos com isso fazer uma economia nessa hora difícil que nós estamos vivendo prefeito quando o prédio da UPA do Santa Marta não for necessário quando perceber a pandemia porque nós estamos nos números estáveis apesar de estarmos com números altos não houve uma queda houve uma estabilização mas não houve uma queda no número de covid e mesmo com esses números ainda não foi necessário mas está lá de resguardo pronto atender quando chegar à conclusão de que realmente não sei se daqui um mês dois meses três meses quatro meses realmente não vai precisar usar esse prédio para hospital de campanha ele 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 será ele volta a funcionar e como ele vai funcionar como UPA Mojiguassu passará a ter duas UPAs a UPA do PPA no Jardim Novo e a UPA do Santa Marta ou Mojiguassu não tem condições financeiras de manter duas UPAs é com essa estrutura agora que nós estamos enfrentando com a coronavírus ela as unidades de pronto atendimento estão dando conta né o PPA da Zona Leste e o PPA e o pronto socorro estão dando conta da população graças a Deus a UPA vai ser uma melhoria nesse atendimento né mas é assim que nós tivermos condições sem dúvida nenhuma a gente vai transformar numa unidade de pronto atendimento que a gente quer também até utilizar de uma forma diferente né nós tivemos uma discussão com o governo federal para que ele possa reconhecer não só o UPA do Santa Marta mas também o UPA da Zona Leste então com isso a gente ficaria com dois UPA no município com reconhecimento do governo federal do reconhecimento do governo federal porque existe toda uma questão de população populacional populacional cidades com até 150 mil habitantes podem ter recebem recursos para manutenção de uma UPA e etc é mais ou menos isso é isso aí é fazer uma boa gestão para que você possa fazer o máximo de aproveitar o máximo a estrutura que a gente tem com recursos do governo municipal e recursos do governo federal prefeito sobre a covid ainda o governo estadual mandou um certo nome de equipamentos o governo federal anunciou repasse de recursos esses recursos já chegaram houve ampliação de leitos de UTI com esses recursos como é que funcionou isso os leitos da UTI eles foram eles foram desde o início né trabalhados com relação ao hospital municipal é o número de leitos que a gente tinha os respiradores que a gente tinha dificuldade com os respiradores antigos que a gente tinha aqui inclusive quebraram três agora recentemente quatro recentemente dois que vieram novos tivemos que devolver para o estado trazer os novos para a gente enfim estamos com alguma dificuldade em respiradores nós estamos dando conta por enquanto mas estamos no quase no limite da nossa UTI né porque o São Francisco está um atendimento também com relação ao coronavírus para todos aqueles que tem convênio com a Unimed estão ali no São Francisco então para efeito SUS nós temos só o hospital municipal por enquanto está no limite espero que a gente não ultrapasse isso aí tá eu estou eu estou muito confiante espero que que as coisas melhorem mas eu ainda não tenho segurança absoluta por estarmos ainda na faixa laranja eu não tenho absoluta confiança de que nós vamos nesses próximos 30, 60 dias eu tenho eu acho que a gente vai até o final do ano com essa situação né oscilando para mais e para menos e tentando controlar porque ainda falta muito a disciplina da população com relação ao isolamento né você tem que ter esse distanciamento tem que usar máscara não tem outra saída né não tem a hora que chegar a vacina é que nós vamos ter segurança então eu peço a população de Mujiguassu use máscara não parece mas é essa doença é danada ela quando ela pega ela cria um um problema sério não só para para aquele que está doente mas para toda a família para todos os amigos que estão no entorno para todos os colegas que trabalham junto é um problema sério então nós temos que tomar muito cuidado e a gente só vai ter segurança mesmo quando a gente vê a nossa vacina sendo aplicada em massa na nossa no nosso estado e no nosso país prefeito ainda falando em covid-19 foram várias as situações criadas no município nós tivemos a questão do transporte de alunos depois a questão das educadoras a questão do comércio no âmbito geral qual a avaliação que o senhor faz do enfrentamento o senhor já falou aí da população que está pedindo mais uma vez uso de máscara de lançamento social mas no âmbito geral como é que o senhor classifica a reação de Mojiguassu diante da pandemia eu acho que nós saímos na frente Gil nós fomos desde o início nós constituímos aquele grupo de trabalho que foi coordenado pela Clara pela doutora Sandra pela Viviane por toda aquela equipe que está trabalhando conosco fazendo um trabalho extraordinário olha a equipe inteira eu às vezes eu fico até gostaria de citar nominalmente todos os profissionais quantos profissionais não sofreram e que foram contaminados que estavam ali na linha de frente o quanto foi importante isso para todos nós mas ainda nós estamos aí vivendo esse problema não acabou o problema eu fico triste quando eu vejo pessoas eu estava conversando com a com a Nani que ela perdeu um colega de de juventude de infância que morava ao lado da casa dela então morreu a mãe há três meses atrás agora morreu o filho é muito triste isso o que vem acontecendo com amigos nossos no início a gente falava em números depois a gente começou a ver nomes pessoas que estão ligadas a nossa relacionamento a nosso convívio então isso é muito triste e ainda não acabou a gente vê alguns países aí querendo até retomar o isolamento né porque não sabe o que está acontecendo parece que está voltando então eu peço a população enquanto a gente não tiver essa certeza absoluta essa segurança com relação a vacina vamos buscar fazer esse tipo de isolamento distanciamento usar a máscara evitar aproximar muito dos colegas no trabalho né exigir que cada empresa faça realmente um controle mais rigoroso né para que a gente possa viver mais tranquilo nesses próximos meses e a partir do ano que vem se Deus quiser a segurança absoluta com a chegada da vacina eu espero que essa vacina que está sendo testada aqui no estado de São Paulo dê resultado né eu espero que dê resultado eu acredito que vai dar né porque ninguém chega a um terceiro estágio sem estar realmente trabalhando e pesquisando em cima disso então acredito que a gente vai ter esse sucesso e agora o governo federal também está investindo nisso eu acredito que é uma grande preocupação tanto do governo federal como do governo estadual como dos governos municipais na solução definitiva desse enfrentamento que está realmente preocupando não a Mujiguassu não o estado o Brasil mas o mundo todo até a título de informação começaram hoje em Campinas os testes dessa terceira fase da vacina Coronavac são 500 profissionais da saúde do hospital das clínicas de Campinas 250 estão tomando a vacina e 250 estão tomando o placebo e aí eles tomaram a vacina hoje daqui a 15 dias tomam uma segunda dose e aí há um acompanhamento para saber como foi a reação aí dessa vacina e tem também uma outra vacina que está na terceira fase também que é a vacina de Oxford que o governo federal anunciou hoje a liberação de acredito que 2 bilhões de reais para a empresa lá já para garantir os insumos e a produção ou seja para o ano que vem com certeza como diz a música dias melhores virão por falar em dias melhores prefeito ainda na Covid o senhor teve como parceira na sua administração e tem como parceiro acredito a Associação Comercial Industrial de Mujiguassu a Associação Comercial é claro defende o interesse dos seus associados dos comerciantes em dado momento ali nas discussões com o COI a Associação se retirou porque entendia que estava na hora de dar uma flexibilizada e o COI tinha tomado uma decisão nessa semana a Associação Comercial veio a público para dizer olha a gente solicitou a Prefeitura atendeu semana do Dia dos Pais nesse sábado o comércio vai ser vai poder funcionar como é que está a relação aí com a Associação Comercial a relação sempre foi muito boa sempre foi muito boa você vê o trabalho que a gente vem fazendo em conjunto o trabalho que a gente vem fazendo com a participação do Cuidado de Algumas Praças o trabalho com o Natal Luz que foi um sucesso eu me lembro muito bem o comércio vivia um problema da recessão que nós tivemos 2015 2016 uma situação dificílima e a gente estava ali presente nessa parceria então houve um crescimento muito grande a Sônia e toda a equipe da Associação Comercial a gente tem mantido contato constante há momentos que a decisão é do prefeito eu tenho que tomar a decisão eu tive que ser um pouco duro com relação a essa decisão porque eu coloquei na minha cabeça que eu ia seguir rigorosamente o que a área técnica da saúde determinava tá certo que isso era importante para mim eu não sou eu não sou médico não tenho conhecimento de medicamento apesar de ter um filho médico a gente às vezes a gente sente uma um certo preocupação com relação ao meu filho que vem constantemente falar pai isso pai aquilo o que o senhor acha disso o que o senhor acha daquilo e eu coloco a decisão para mim é salvar vidas filho eu não tenho outra forma de pensar nisso é o que ele pensa também então eu troquei muita ideia com o meu filho muita ideia com a Clara muita ideia com a doutora Sandra o quanto foi importante ouvir as pessoas mas a decisão é do prefeito por mais que a gente queira quem decide sobre parar ou abrir o comércio como um todo é o prefeito que decide através de um decreto e eu sigo rigorosamente o decreto estadual tá certo porque quem sou eu sozinho para tomar uma decisão como é que eu posso julgar o que é correto o que não é correto se eu não tiver alguém que me assessore numa tomada de decisão como essa então eu segui rigorosamente assessoria técnica a hora que nós constituímos o COI eu dei força para aquele comitê tá certo e eles estavam ali trabalhando todos os dias e a Clara fez um trabalho com toda a equipe dela com toda a equipe dela excelente ao longo desses desses meses todos né e é isso que eu quero agradecer sempre a essa equipe essa equipe que tem muita experiência tá muita experiência e ela nos ajudou bastante Mojiguassu e se Mojiguassu está da forma que está foi porque essa experiência foi muito importante nas tomadas de decisões que nós tivemos bom então de forma excepcional nesse sábado o comércio de produtos não essenciais em Mojiguassu está autorizado a funcionar das 8 às 18 horas tanto nas lojas quanto no shopping horário estendido e até num pedido da presidente da Asing e a Sônia pessoal não vai todo mundo de manhã mantenha o distanciamento social compra vai embora pra casa ou seja e também manda entregar o presente pro pai enfim vamos nos cuidar por falar nisso prefeito encerrando esse nosso encontro de hoje quero desejar pro senhor um feliz dia dos pais nesse domingo boa noite muito obrigado Gil muito obrigado a todos que nos ouviram que nos ouvem e quero agradecer de coração né porque a gente sabe que não é fácil administrar uma cidade e administrar uma cidade com uma pandemia dessa né com falta de recursos mas Mojiguaçu graças a Deus até hoje nós estamos cumprindo todos todos os nossos programas toda a nossa proposta todo o nosso planejamento que nós fizemos ao longo desses anos todos e eu quero agradecer a Deus por tudo isso porque não é fácil a estrutura física de qualquer cidadão ela ela só é completa quando ela tiver uma estrutura mental uma estrutura espiritual que compõe esse corpo como um todo e graças a Deus a gente tem tido aqui uma equipe que tem trabalhado muito né e tem nos dado resultados excelentes para o desenvolvimento de Mojiguaçu e eu eu não canso de falar isso Mojiguaçu é uma cidade privilegiada ela teve um planejamento desde 1970 e a gente vem seguindo esse planejamento depois nós fizemos o planejamento na educação planejamento na saúde o plano diretor que é fundamental então tem uma estrutura né de conhecimento de ideias que facilita o trabalho de qualquer prefeito tá certo mas você tem que usar dessa experiência para saber tomar as melhores decisões né e foi isso que aconteceu ao longo desses sete anos e meio e os resultados nós estamos mostrando para a população é claro que tem muita gente que não concorda com alguma com algumas ideias né não concorda com alguns projetos é natural mas você tem as prioridades da sua administração da sua gestão né com base no planejamento com base em diretrizes de futuro e é isso que eu sempre venho defendendo o administrador não pode pensar só no dia de hoje ele tem que pensar no dia de amanhã é sempre eu sempre estou dizendo que a gente trabalha hoje para mudar o futuro né e esse trabalho nós estamos fazendo e eu quero aqui dividir sempre esse trabalho com toda essa equipe porque essa equipe sofreu muito no início sofreu em 2015 2016 com a recessão está sofrendo com essa pandemia mas nós não deixamos atrasar um dia sequer o pagamento dos nossos funcionários né porque eles são a razão do trabalho para a população se o funcionário não estiver satisfeito ele não trabalha satisfeito para a população se o médico não estiver recebendo em dia como é que ele vai trabalhar bem e com sorriso para a população então essa é a nossa responsabilidade de fazer uma administração que dê a nossa estrutura condições para que ela possa trabalhar e foi isso que nós fizemos e o resultado está aí e não foi diferente com relação à pandemia obrigado prefeito muito bem e assim terminamos mais um encontro com o prefeito de Mojiguassu Walter Caveanha lembrando aos nossos espectadores que se trata do encontro de prestação de contas pessoal que está acostumado é uma entrevista mas é mais um bate-papo e preparando também algum material para o prefeito está explicando explanando fazendo aí uma avaliação dos últimos sete anos e meio de seu governo muito obrigado a você que nos acompanhou a gente se encontra na programação da WebTV Mojiple tchau tchau E aí A primeira vez deixou um gostinho de quero mais Então eles vão voltar Mojane e Mojaninho a live do Dia dos Pais domingo dia nove a partir das seis da tarde Mojane e Mojaninho nas plataformas da Mojiple especialmente no Youtube Não perca Meu filho Cuida de mim Boa noite